Pala. Como? Pala. Como? Pala. 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 Diz assim. Diz assim. Não podia ser diferente, não podia ser diferente. Eu não quero nem pensar nisso porque eu já to chorando de emoção. Eu to quase chorando de emoção porque… Aqui, batemos recordes de transmissão, recordes de eliminações com os jogadores Brasileiras, Ginal Brasileira, do 673, estamos no Brasil, último mapa, Overtime infinito, cara! Com certeza vai acabar em lá, que eles conseguem. Galera, já está acendendo a luz aqui do celular, no ginásio, eu também vou deixar isso daqui. Estamos muito emocionados, muito emocionados por trás. Vamos nessa, vamos em mira, vamos ao Face, vamos com a data 7N, vamos mostrar para o mundo, que o nosso instante seja garantido! Sabe? Contra a Face, consegue garantir a eliminação. São 5 jogadores contra 4. Essa remédio é o vertical, se não está acessando. E o empolgador consegue! O Jogador B, agora o que ele está! Consegue mais um, o Jogador B, o Jogador B. O Reddy também leva, são 4 jogadores contra 3,5 mil metros. O Reddy vai levando a montagem, o Reddy do Chico do Brasileiro. O Reddy vai levando a cidade, eles vão tentando dominar a área de bomba. 3 jogadores contra 3. Reddy, abriu! Jogador B. A CIDADE NO BRASIL 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 Um beijo!